No bairro onde ainda não tem escola pública, ver a primeira a ser erguida perto da casa onde mora parecia um sonho. E até agora ficou só nisso mesmo. A obra já dura 10 anos. Deram a fundação, aí como por falta de pagamento, o que terceiros dizem, aí acabou. Parou, a obra parou? Parou geral. E ficou parada durante todos esses anos? Todos esses anos, todos esses anos. Em Mosqueiro, o projeto de quase 4 milhões de reais começou no primeiro mandato de Simão Jateni em parceria com o governo federal. Mas a escola técnica não passou da fundação. O serviço só foi retomado no início de 2013. 22 operários levantam as 12 salas de aula. Os moradores do bairro Aeroporto não acreditam no prazo de um ano dado para o fim da obra. O ritmo de trabalho no canteiro vem desacelerando. E o motivo seria a demissão de funcionários pela construtora que estaria em dificuldade. Pelo que foi me repassado por próprio funcionário de lá mesmo, que tem 12 pessoas de aviso. Segundo ele mesmo, ele me falou que ele arrancou esses troncos de árvore que está ali atrás no valor de 2.500 reais. E não foi repassado esse dinheiro para ele. Não recebeu até agora? Até agora ele me repassou que não recebeu esse dinheiro. E o que o senhor observa quando o senhor passa por aqui? Que o ritmo da obra está diminuindo a cada dia? Cada dia está diminuindo. O prazo que eles disseram que iam entregar em um ano, isso não conclui dentro de um ano de jeito e maneira. O responsável pela construção negou as baixas. O trabalho está fluindo normal aqui. A redução que teve no quadro funcionários antigos de outras obras que não tinham nada a ver com essa. Já tinha um ano na firma e também pedido para sair. O professor da rede estadual faz uma denúncia grave. Diz que para o Ministério da Educação, a escola inacabada consta como concluída. Para o MEC a escola já estava pronta. E agora foi retomado o processo, mas não temos de fato uma informação precisa para saber quando ela vai passar a funcionar e se vai passar a funcionar. Porque já aconteceu a primeira vez de não terminar a obra, pode ser que aconteça novamente. Então, onde foi parar o dinheiro público gasto com a obra fantasma? A resposta é um mistério. Realidade mesmo é o sacrifício que a professora Ana tem que fazer para garantir aos quatro filhos o direito à educação. O sonho de uma escola aqui no aeroporto, ele já é velho e muito grande. Aí quando a gente acha que vai de novo pela segunda vez e que pode parar, a gente se preocupa muito. Se preocupa demais mesmo. Se preocupa demais mesmo.